Olá Vannis! E hoje estou aqui com um visual completamente diferente para um vídeo um pouco para marcar o final de um capítulo mais ou menos e para marcar o começo de outro mais para marcar o começo de outro, nem sei bem, não interessa eu quis fazer este vídeo porque vocês se me seguem especialmente se me seguem no Facebook, perceberam que este mês foi bastante complicado, este último mês para mim foi muito complicado eu pensei se deveria fazer este vídeo ou não porque na verdade como eu já disse antes eu não gosto muito de falar sobre a minha vida pessoal no blog quer dizer, falo um pouco mas tento reduzir ao máximo porque no fundo acho que todos temos direito à nossa privacidade e todos temos direito a ter as nossas coisas privadas no entanto eu achei que devia dar uma explicação para a minha ausência apesar de alguns de vocês já saberem eu achei que devia dar na altura não quis falar muito sobre o assunto porque lá está era algo pessoal algo que eu não queria comentar muito mas eu pensei bastante sobre isso e decidi que devia falar sobre isso o motivo do meu afastamento aqui do canal no último mês do canal do tudo mesmo do blog do facebook de todas as redes sociais na altura eu disse que foi por causa de um motivo de doença de um familiar meu essa pessoa era a minha avó materna ela era uma pessoa muito próxima de mim ela vivia comigo não era aquelas avós que nós só viemos uma vez por ano nem ou só aos fins de semana não ela vivia comigo ela era a minha companhia durante durante a tarde durante o dia eu estava vocês como sabem sou freelancer mas também sou desempegada por isso a maior parte do tempo eu passo em casa e então ela era a minha companhia nós passávamos a estar toda a ver televisão juntas e portanto é uma pessoa que é muito chegada a mim sempre tive uma relação muito chegada mesmo quando ela não vivia comigo quando eu era mais nova nós também éramos bastante chegadas e infelizmente de um momento para o outro ela adoeceu muito foi de um dia para o outro eu não vou entrar em grandes promenores sobre isso porque acho que também não tenho grande interesse mas ela adoeceu de um dia para o outro foi internada e acabou por falecer infelizmente há cerca de uma semana atrás foi e é um período muito muito difícil para mim para a minha família porque como vos disse e volto a dizer era uma pessoa mesmo muito muito próxima de mim eu ainda não sei muito bem como lidar com isso sinceramente não consigo eu acho que ainda estou um bocado em choque porque foi tudo tão repentino num espaço de um mês mais ou menos nem isso tudo aconteceu era uma pessoa que estava bem e de um momento para o outro ficou ficou muito mal e e teve estes feixes nada bom estes feixes bastante trágicos até portanto para mim ainda é um choque eu acho que ainda estou um bocado em choque estes últimos dias tenho estado sozinha aqui em casa e tem sido muito muito complicado esta é a primeira vez que estou a filmar e mesmo o facto de eu estar a filmar aqui parece-me estranho sem ela estar presente porque sempre que eu vim a filmar ela era sempre olha que eu não te olha que se eu te aleijares aí em cima eu não te posso ir buscar e é muito e é muito muito estranho não a ter aqui não sei não sei dizer-vos hum 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 eu não queria muito emocionar-me em frente à câmera porque eu não estou a fazer este vídeo com o intuito de ser um espetáculo mediático nem nada do género hum hum Portanto, esse foi o motivo do meu afastamento. Nós acabamos por saber que... acabamos por saber a meio do internamento dela que de facto ela não tinha muito tempo de vida, os médicos disseram-nos isso. É algo muito duro de ouvir, nós nem sabemos muito bem como reagir. Eu estava presente quando a médica disse isso. É algo mesmo muito, muito duro de ouvir. Especialmente quando é algo tão inesperado que acontece de um dia para o outro. E é algo que eu ainda não digeri, por compenso, também é muito recente. E portanto, eu quis passar esses últimos dias dela com ela, como é natural, pelo menos para mim fazia todo o sentido. É muito complicado saber que uma pessoa não tem cura, não tem forma de sobreviver e acompanhar os últimos dias dessa pessoa, sabendo que não há um desfecho a não ser a morte dessa pessoa. E foi um processo bastante desgastante a nível psicológico, mas eu sinto-me bem porque era o que eu queria fazer. Eu não poderia ser outra forma, ela sempre esteve do meu lado e então só fazia sentido se eu também estivesse do lado dela, nos últimos momentos da vida dela. E nesse aspecto eu sinto-me feliz com isso, sinto-me feliz por ter feito isso. Nunca teria sido de forma diferente, portanto, este afastamento era mesmo obrigatório para mim, porque de acordo com os meus ideais é assim que tem que ser. Não vou dizer que não senti saudades de fazer vídeos e de publicar coisas porque de facto o meu blog acaba por ser um escape, mas não deu mesmo e eu sei que vocês compreendem. Eu queria também aproveitar aqui para agradecer do fundo de coração a todos vocês que de facto apoiaram-me de uma forma ou de outra. Os meus amigos são os meus amigos, eu sei que eles estão sempre lá e eles são fantásticos e não deixaram nunca passar um dia sem perguntar como é que eu estava, como é que estavam a correr as coisas, foram pessoas mesmo que me cansavam e a quem eu agradeço do fundo do coração. Mas também queria agradecer muito, muito, muito a todos vocês que não me conhecem, só me conhecem mesmo daqui e no fundo perderam aqueles segundos a deixar umas palavras de amor para mim e isso é mesmo muito importante para mim, deu-me bastante força nesse momento mais difícil e continua a dar-me porque eu sei que muita gente pode dizer, ah as pessoas fazem isso mas elas também nem sequer estão aí para o teu problema, elas fazem só para parecer bem ou o que quer que seja, eu não concordo com isso. Acho que uma pessoa que de facto tira, nem que seja um segundo da vida dela para deixar algo positivo ou uma palavra de apoio ou uma palavra de força, uma palavra de carinho, acho que essa pessoa tem sim alguma preocupação e eu fiquei muito surpreendida com a quantidade de pessoas que lá está, eu não conheço, não é? Mas o meu blog dá-me esse privilégio de estar em contato com pessoas fantásticas e que me apoiaram imenso durante estes tempos e tenho que vos agradecer mesmo do fundo do coração, foi mesmo muito, muito importante para mim, foi mesmo uma forma de ter um pouco de alegria nos dias mais complicados e muito obrigada mesmo, não tenho como agradecer isso mas foi mesmo, mesmo muito importante para mim, eu quero que saibam disso, foi muito, muito importante para mim e algumas pessoas eu nem respondi, nem nada disso, mas não quero dizer que eu não tenha lido, eu li tudo que vocês escreveram e tocou-me bastante, portanto muito, muito, muito obrigada a todos. Era isso que eu queria dizer-vos. Agora, daqui para a frente, daqui para a frente é uma vida complicada porque tenho que me habituar a esta ideia de não ter a minha avó comigo, que é muito difícil para mim, acreditem ou não. Eu mudei de visual, como vocês veem, o meu cabelo está bastante mais claro, era algo que eu queria fazer, que eu decidi fazer durante este tempo, eu pensei, quando isto acabar eu quero mudar completamente de visual porque quero deixar para trás, sei lá, foi uma forma de libertação, eu acho, não de libertação da minha avó, que não é esse o caso, mas de libertação daquele momento menos bom, entendem? Então eu decidi pintar o cabelo de uma cor que eu sempre quis ser, que é este loiro meio platinado, eu sempre quis ser esta cor, nunca tive coragem de pintar esta cor e pintei e estou-me muito feliz com isso. São aquelas pequenas coisas que nos dão uma certa felicidade numa altura mais complicada e quero trazer muitos conteúdos novos aqui para o blog, quero, sei lá, sentir-me inspirada, sabem? Às vezes estas coisas, a morte, não é? Faz-nos dar mais valor à nossa vida e faz-nos querer ser mais enquanto temos esse tempo porque as coisas acontecem de um momento para o outro. Eu sei que isto parece um bocado clichê a falar, mas sei lá, deu-me uma força diferente tudo isto que aconteceu e eu quero continuar a trazer conteúdos novos e cada vez melhores aqui para o canal e espero que vocês estejam aí para assistir a isso. Portanto, bonis, este era o vídeo que eu queria fazer assim muito rapidamente, brevemente vai sair outro vídeo, este vídeo não vai ficar muito tempo, ou melhor, vai ficar no ar, mas entretanto vai sair outro vídeo dos favoritos de Março que está super atrasado, que eu vou filmar agora a seguir e pronto, bonis, era apenas este pequeno esclarecimento que eu vos queria dar e mais uma vez muito, muito, muito obrigada por todo, foi mesmo a vocês que são meus seguidores, vocês já sabem que eu não gosto dessa palavra e também aos meus amigos mais chegados e à minha família, muito, muito obrigada por todo o apoio que vocês deram e por todo o carinho que demonstraram, foi mesmo muito importante para mim. Portanto, vejo-vos no próximo vídeo, um beijinho enorme. Tchau! Tchau! Tchau!